Parai, eu tô com a unidade. Tô com a unidade. Quando eu tô aqui hoje, quando eu não guardo o trabalho, eu falei, fazer o que na vida é virar político, os políticos não trabalham, os políticos prometem. Mas eu não vou pometer não, que eu não vou cumprir mesmo. Não guardo o trabalho, cara, não sei o que, nem explicando que assim, não sei o que que é, acho que é coisa de santo, né? Que é santo que eu não bate com o dedo. Que essas implicância piorou depois que eu ganhei a pesquisa, que falava assim, o cigarro diminuiu a vida 2 minutos, o sal que diminuiu a vida 4 minutos. Parei de trabalhar de vez. Um dia de trabalho diminuiu a vida 8 horas. Tô de bobeira não, meu irmão. Mas gostaria da competição. Por exemplo, quando eu guardo o trabalho, foi tudo para as murecas. Eu nunca fui homem que nem que eu, pra gostar de tudo de morar, dependendo das minhas necessidades. Do beijo de ningo nas asas soares, pensando que a Thaís era hoje. Murefeia não existe não, o que existe é os homens sem as imaginação. Saúde. Mas eu sou homem, olha, eu sou homem que maioridade feminina é igual na Carolina. Que era outra era a Maria Gandu. Essa mulher que guarda o coração do velcro. Vocês tão macho e meu coração não bate, soca. Mas eu sei que a mulher é problemática. Claro que nós vamos saber que a mulher é problemática, que a mulher tem negocinho de TPM. Porra, a mulher na TPM é igual se o rádio ligado na M. É de 5 em 5 minutos, tagédia. Mas não tem problema não, que se a mulher é firezinho, é o pai e a minha irmã cena. É isso, ouço, 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 ouço. Barari no beco. Barari pra escangarata Maria Mijó. Ela já fica toda morezinha. Ou parece que tu casa com o outro, tu casa, roupa, comida, casa pra arrumar roupa, pra lavar comida, pra cozinha. Ela fica burada. Porque tu não quer arrapeito, meu irmão. Tu não quer, tem quem quer, que eu não vou ficar esquentando minha cabeça com as pequenas coisas, não, meu irmão. Quer dizer que esquentar a cabeça com a pequena coisa é o Daniel. Ai, não quero ver ninguém zoar no cara não, com o cara gente boa, meu parceiro, hein. Não quero saber dessa história do Dani parceira aqui falando do Daniel pau pequeno. Deixa nada, né? E nem ficar burado com isso.